Olá pessoal, eu sou o Dias Duran, prazer todo especial, nós estamos apresentando o programa Festa Show e fomos hoje convidados para fazer o que? A cobertura aqui do terceiro DVD do Elias Romão que vocês estão participando, eu estou falando com essa tripla maravilhosa que é Renê e Renan então, primeiramente, eu quero falar já com o Renê, para dar um alô para os nossos espectadores e falar um pouquinho da nossa Minas Gerais Bom, primeiramente, aqui, boa tarde, bom dia, boa noite a todos Isso mesmo Para a gente é a primeira vez, né, a convite do Elias Romão, que está participando desse DVD muito bacana aqui com o projeto que ele tem e a gente, pela primeira vez, estamos aqui, lá direto do sul de Minas e estamos numa expectativa enorme, né, já encontramos com alguns colegas de trabalho, de estrada aqui e estamos nesse projeto também, está saindo aí, dentro de 60 dias, algumas cópias, umas mil cópias do CV do Renan para a gente estar, então, divulgando o sul de Minas e todo o estado de São Paulo que a gente está, num momento aqui, atualmente, em São Paulo, né mas estamos divulgando, assim como estamos hoje aqui, com vários colegas aqui nessa gravação do Elias Romão e outros companheiros também e quero agradecer e paralisar todo o trabalho do Elias Romão ele é um companheiro que a gente já tem deparado algum tempo com ele por aí ele, assim, está sempre promovendo, né, eventos e nos convidando então, parabéns e obrigado, Luiz Romão e agora nós vamos falar com quem? com o parceiro, eu não canto, mas eu falo com o Renan Renan, conta um pouquinho desse trabalho maravilhoso de vocês são jovens, né, e o Brasil precisa de gente igual vocês da música sertaneja, coisa gostosa e a nossa Minas Gerais daqui a pouco nós vamos falar com a cidade que vamos indicar esses artistas fala pra nós um pouquinho bom, gente, é bom demais, assim, falar de Minas Gerais porque Minas Gerais pra gente, assim, eu costumo falar pro meu irmão que Minas Gerais é uma terra, assim, uma terra gostosa de viver lá, né, Galício? e com certeza, e eu tenho que agradecer desde já esses mineiros, eita, nós, hein e vai guardando um pedacinho de queijo que nós vamos agora mandar um recado falaram aqui que nós temos que vender os artistas, né então, vamos falar com o prefeito Marcão olha lá, prefeito Marcão, lá de Lambari conhece Lambari? bom demais, hein já tivemos em Alpenas, Machado ali, Varginha então, todo mundo, prefeito Marcão tem que contratar esses artistas, né bom demais, hein e a prova, se ele sabe cantar ou não é cantando lá no palco, não é verdade? é, com certeza, inclusive essas duas faixas também vai estar no nosso site, né eu queria deixar o telefone de lá mas, é claro, esse telefone, e-mail, site, tudo que for de informação que legal, então, nosso site ainda não está no ar, pessoal acredito eu, nesse posto 30 dias vai estar aí é, Renê, www, Renê Renan www, Renê Renan, www, Renê Renan.com.br é bem simples nosso e-mail hoje é, Renê Renan Dupla Sertaneja, arroba o Hotmail.com Renê Renan Dupla Sertaneja, arroba o Hotmail.com e o telefone? de contato é 11 São Paulo 99 99 25 14 14 repete pra gente 99 99 25 14 é isso aí, então você que está ligadinho pelo Brasil inteiro com a TV Agendão e agora também canal 44 nessa nova parceria é o STV é isso aí, então fique ligadinho nessa dupla e agora nós vamos curtir o show lá no palco, confere? com certeza ao vivo, ao vivo aguardem a gente até lá